Presidente, primeiro dizer que conversei com o deputado Sanderson, com o deputado Júnior, sobre transformar a convocação em convite, acho que havendo o compromisso do ministro comparecer pra tratar não só, né, do atraso nas privatizações, mas no retrocesso, né, porque nós tivemos aí durante esses dois anos de governo, não só nenhuma privatização, nenhuma inclusão no plano nacional de desestatizações, já aprovado em noventa e sete, mas também a criação de uma nova empresa estatal, né, que é a Nave Brasil e a promessa quando o governo criou a Nave Brasil era de que não entraria custos e no último orçamento já trouxe novos custos, novos prejuízos aos cofres públicos e mais do que isso, né, a desculpa do governo pra criar essa nova empresa estatal, aliás, vale lembrar também que nem a Dilma no seu segundo mandato criou a empresa estatal, né, então por enquanto o governo Bolsonaro tá mais estatizante, né, criou mais empresas estatais que o segundo mandato do governo Dilma e a desculpa pra criar a Nave Brasil era de que seria pra privatizar a Infraero, a Infraero não foi privatizada até agora, não precisaria da autorização do Congresso Nacional pra privatizar, assim como a Valec não precisaria, assim como a IBC não precisaria e várias outras, a maior parte das empresas você não precisa da autorização do Congresso Nacional porque ela já foi dada em mil novecentos e noventa e sete com a aprovação do plano nacional de desestatizações, mas o governo não só não privatiza como infelizmente cria novos gastos obrigatórios e eu recebi agora a notícia aí do valor econômico de que o ministro Paulo Guedes ainda pretende apresentar uma PEC pra rasgar no ano de dois mil e vinte e um a PEC do teto de gastos, a PEC, a emenda constitucional do teto de gastos, a lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro, ou seja, não só a gente retrocede na agenda de privatizações que o ministro Paulo Guedes dizia que ia arrecadar um trilhão e acabar com o déficit no primeiro ano e não chegou nem a fazer nenhuma privatização, muito menos acabar com o déficit primário no primeiro ano, como também apresenta agora uma PEC pra retroceder nas reformas aprovadas no governo Temer e no governo Fernando Henrique. Então, em havendo esse compromisso do governo trazer o ministro da economia pra explicar esse retrocesso na agenda de privatizações, não vejo problemas em fazer essa conversão, presidente. Presidente, me escreva, por favor. Obrigado, deputado. Presidente, ainda só um pequeno detalhe e concordando também com a contribuição do deputado Rogério Correia, que desejaria fazer uma discussão sobre o plano de privatizações de maneira geral, né? Eu entendo que o PT queira fazer outros questionamentos ao ministro e eu não vejo problema também que seja feito, né, de outra perspectiva. Presidente, um projeto muito simples, né? Trata da gratuidade da emissão de certidões pra quem está desempregado. Houve uma contribuição aqui que nós construímos aqui junto com o deputado Tiago Mitrô, com o deputado Alexis, aí o apoio do Partido Novo. Relatório é muito breve, né? O valor, o trabalho é um valor social, constituindo sim um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, como expressamente prevê o inciso quarto do artigo primeiro da Constituição Federal. No artigo sexto, a Constituição proclama o trabalho como direito social. O texto constitucional, a tratar da ordem econômica, afirma que essa se funda na valorização do trabalho humano, com o escopo de assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, com observância do princípio da busca do plano emprego, Constituição Federal, artigo cento e setenta, inciso oitavo. A iniciativa em apreciação permite que o trabalhador em situação de desemprego possa obter gratuitamente, junto aos serviços extrajudiciais de registro de distribuição, as certidões negativas de que necessite para se recolocar no mercado de trabalho. Não permitir tal gratuidade seria dificultar ou mesmo inviabilizar a situação de um trabalhador que busca voltar ao mercado formal de trabalho, já que sua renda estaria temporariamente prejudicada. Por razões jurídicas, econômicas e sociais aqui discutidas, somos pela aprovação do projeto de lei número quatro mil e trinta e cinco de dois mil e vinte, deputado Léo Moraes, com duas emendas, já que se almeja inserir o inciso sétimo no artigo primeiro da lei nove mil duzentos e meia cinco de doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis. Ocorre que o referido dispositivo já conta com o inciso com essa numeração, razão pela qual se faz necessária uma correção de sétimo para oitavo, além de alterar a expressão cartórios de distribuição para serviços extrajudiciais de registro de distribuição em razão da lei oito mil mil e vinte e cinco de dezoito de novembro de mil e novecentos e noventa e quatro que regulamenta o artigo dois três meia da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, pois se trata de serviço público exercido por delegação de competência. Por essa consequência, a emenda merece reparos. E agora, muito brevemente, presidente, lendo as duas emendas, as duas pequenas modificações. Primeiro, uma modificação na emenda. Emenda de número um, acrescenta inciso oitavo do artigo primeiro da lei nove mil duzentos e sessenta e cinco, de doze de fevereiro de mil e novecentos e noventa e seis, que regulamenta o inciso cinquenta e setenta e sete do artigo quinto da Constituição, dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, para tornar gratuita a emissão de certidão negativa para pessoas desempregadas ou para fins de obtenção de emprego. E a emenda número dois, e aqui eu vou ler uma contribuição, né, e vou ler o inciso que foi trabalhado nesta reunião, no curso desta reunião, junto com o Partido Novo, né, desse ao artigo segundo do projeto a seguinte redação. Artigo segundo, o artigo primeiro da lei nove mil duzentos e sessenta e cinco de doze de fevereiro de mil e novecentos e noventa e seis, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo oitavo, as certidões emitidas pelos serviços extrajudiciais de registro de distribuição para pessoas inscritas no cadastro único do governo federal. O Partido Novo levantou uma preocupação fazendo essa contribuição dessa redação, de que não necessariamente um desempregado não teria condições, né, de 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 emitir essas certidões e que, portanto, a gente precisaria restringir para as pessoas que estariam no cadastro único, que é quem está registrado nos programas sociais do governo federal, né? Então, com essa modificação apresentada pelo Partido Novo, eu voto pela aprovação do projeto, presidente. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Parabéns, deputado Kim, vossa excelência, é autor do parecer que nesse ano legislativo é aprovado pela primeira vez. Parabéns. Graças à condução de vossa excelência, presidente. Obrigado. Só queria pedir a vossa excelência, né, se possível, na pauta da semana que vem, da inclusão do PL 2751 de 2020, que trata da destinação de parte do FGTS para o trabalhador. É uma redação que eu tenho trabalhado nas últimas semanas com o líder André Figueiredo e que agora acho que está praticamente consensual para a gente votar. Só está aguardando o prazo de emendas. Tá, perfeito. Figueiredo. Figueiredo. Se inscreva no canal.